O que salva na casa, mas do amor só tem o segredo O medo pode matar o seu coração O que salva na casa, mas do amor só tem o segredo O que salva na casa, mas do amor só tem o segredo O que salva na casa, mas do amor só tem o segredo